Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mostrar pra vocês agora o encontro na torre Então vou mostrar aqui alguns carros pra vocês, começando aqui ó, então dali pra cima, tô lotado Rapaziada, tá descendo o vídeo aí, se liga na cena E aí, velho, só de boa, tranquilo, como é que tá? Vamos demais, graças a Deus E aí, as aulas de zona Vamos que vamos Com o Cleozinho, na cena Caralho, esses talos que é doido demais, ó Chama, tá lá, Silicão Chegou chegando, então Vamos Estar acima do encontro ali Ver o que a gente encontra de legal aí, né Olha a rapaziada chegando lá embaixo Aí, Tom Boiozinho Tom Boiozinho chegou chegando Silicão Vai acompanhando aí, rapaziada, o encontro são hoje tá pesado Se liga no Sanderinho Olha o quadradão E a mulher ali mexendo o saco pra abrir o carro Aí, ó, quadradinho, Sofia Dá um salve pro pessoal do canal Aí, ó, Sandeirinho Olha a cena do Sandeiro Beijãozinho Então vamos que vamos Então vamos que vamos Caralho, cara, ficou doido, hein? Beijãozinho Beijãozinho chegando na cena E aí, ó, sieve Vamos ver O golfão tá chique, viu? Aí Aí a coisa não deixa a diferença Faz isso Tem visão não tá vendendo aí Vindo assim, ó Caralho, meio evolução E aí Ó, carrão Ó, vem pra cá, sai da pista A gente tava vendo esse Vocês viram o que tem ali com a iluminação embaixo? Viu não? Amor, tem um bem ali na frente Olha a pista Tem um ali na frente Tem um ali na frente que tem O leve macho, vem aqui ver Legal, né? Não é legal? Que lindo Gostou? Gostou? Gostou, Amoel? É bonito? Não pega não Às vezes tá com o menino Tá com o menino do trem Você gostou, meu amor? Não bota a mão não Ele agachou Ele agachou pra frente Vai, vai, vai Vai, vai Ahn? Aí o evozão Caraca Olha, não chega, hein? Esse aqui é relíquia Não tinha vincina não Esse não é esse aqui A traseira dele Gostou? Eu gostei Olha o carro Esse tá chique, não tá não? É Tá chique? Olha o coxinho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver Olha o barulhão Esse tá bonito também, não tá? Vamos filmar ele daqui Olha só esse acabamentozinho que da hora Nossa, bonitão Olha só que coisa linda Olha só Antena Tubarão Antena Tubarão? Gostou? Vem Vamos filmar mais Dá a mão, às vezes tem mais lá pra frente Olha só Aí, ó Esse aqui também tá bonitão, ó Ó Dois Eu não gosto de zoar Aí Aí Só de boa? De boa De boa? Só nada, mano Chegou, hein? Viu aí? Olha esse golfinho aqui também tá bonito Olha Aí Bonitão, tá? Tá Tá Olha esse outro azulzinho aqui também Que tá legal Olha Olha, zerado Dessa em placa ele tá, ó Aqui tá Olha esse preto aqui Uau Faz um pouquinho Esse upzinho aqui, ó Olha Olha a altura Baixinho, 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 ó Olha, olha E aí? Vocês gostaram Desses carros? Ó Ó Ó a mercedona ali Ó Ó Vou mostrar mais aqui, né? Que o encontro tá, ó Bombando Ótimo Olha só Ixi, olha essa aqui Olha Coisa massa Olha Coisa massa Que tal Coisa Olha Gostou? 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 Como a gente faz Gostou? Vamos mostrar mais Olha esse santanão aqui, zerado Olha esse santanão aqui Esse tá chique Olha o que roda bonito, hein? Olha a altura desse aqui também Friozinho Baixinho, baixinho Goletinha Esse tá baixo, viu? Olha a cor daquele ali atrás Viu? Encontruzão, galera Tá bombando Quase todos Viu? Olha aqui, mudou de cor Vou pra azul lá agora Embaixo dele BMZana, olha o onuzão O onuzão também tá frutão, hein? Brancão Tá bonita, né? E olha só esse golfão E esse golfe aí? Esse aqui? É Olha a roda Nossa, só de prato Está chique, hein? Olha, todos os carros que a gente mostra Está muito bonito Aqui Polozão Esse aqui é famoso, hein? Polozão, olha aí Isso aqui é famoso Todo famozão, ó É Aí Polozão Polozão Pode ver, ó Aparaty Aparaty Zona Montada aí com embleminha GTI Será que é GTI mesmo? Vamos ver É GTI, ó Aparaty Zona GTI Caraca Olha Olha Esse é GTI mesmo Viu? Deixa eu ver Esse aqui é doido Tomou o outro golfão GTI Vem ver Aí, galera O golfão GTI, ó Tem um famoso Aham Aí E olha Olha Esse aqui O que você achou desse aí? Olha Esse Essa jeta aí está bonita, hein? Ótimo A jeta está bonita E ela está montada, né? Olha 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 o som Olha o som Que bonito Olha Olha ali Aqui Olha 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 Aqui tem som, viu? Tem bastante Pode tocar Agora aquele azul ali tá bonito também, não tá? Ó, vamos voltar nele aqui Aqui a gente já passou, vamos pra lá Vem Olha aquele laranja Cadê? Aí ó Laranja Agora essa aqui, olha isso Que coisa linda Agora nós vamos ali ver Vamos ali ver o roxo O roxo Aqui ó, esse aqui é famosinho Esse aqui eu conheço Esse aqui eu conheço Olha esse branco, olha esse lance Olha aí que coisa linda Gostou? Olha o farol dele como é bonitão Olha pessoal Olha só Bonito, né? Quando vocês olhavam do meu olho Olha aqui, é só o BMW zona BM, BM, tudo BM Só o BMW, olha essa roxa aqui Essa aqui é bonita, hein? Parece preto, mas não é roxa Não trisca Não trisca Viu? Bonita, né? Não pode triscar Olha só Olha que coisa linda Olha que coisa linda Que tem na graça dele Vamos ver se tu vai gostar dele Olha esse pretão também Tá bonito, hein? Uau, olha Olha aquele branco Bonitão, né? Olha que lindo Quer tirar uma foto nele? Quer tirar uma foto nele? Vem pra cá Será? Vamos tirar uma foto nele Olha ali, ó Quadradinho É isso, galera Você encontra aqui aí Com o estator de TV, ó Tudo é bonito E é isso aí, ó Encontra aqui, é Top demais Mais áudio Direta Então tá aí, ó Esse Vicão SI Dá continuidade na gravação Que a gente parou, né? Aí, ó Esse Vicão SI Olha aqui Esse é o SI mesmo Do modelo do carro dele Mas aqui vermelho E com as coisas lindas Mais bonitão, né? Ele é todo vermelho Esse vermelho Vou ver o que é branco aí Lindo Viu? Olha esse mercedão aqui, ó Uau, que lindo Viu? Olha isso aí, ó PMW Tu vai gostar do vermelho que tem ali Vem Dando continuidade aqui no nosso vídeo Tu viu o carro que tem um adesivo na lateral Olha só essa cheve Olha que coisa linda Zero, 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 zero Olha o onozinho Baixinho, baixinho Olha o azulzão Olha esse onozinho aqui, ó Baixinho, baixinho Viu? Aí, esse vermelho aí que eu te falei, ó Uau E aí, gostou? É o Tetezinho Vermelhinho aí, ó Olha lá os caras acelerando Olha esse jetazão aí, ó Olha esse jetazão aí, ó Também, tá bonito, hein? Viu? Ali na frente tem mais um lança Fala pro capô Brasília é o palco, tá? Olha o lança Esse, olha o tamanho desse aeroporto Grande, né? Olha só essa BMW também Que linda Olha Não, olha essa roda Isso aqui eu quero tudo Eu quero tudo isso Olha o tamanho desse escapamento aqui Olha o tamanho desse escapamento Olha isso Viu? Lindo, lindo, lindo Olha a antena tubarão ali Tu gostou da antena tubarão, né? Tá tudo com a antena tubarão Tudo com a antena tubarão Tá chique demais, gente Tá chique Eu encontro aqui Tá chique demais, não tá não? Olha a torre de TV ali, ó E aqui é onde a galera se encontra, né? Tá bom Olha o onozinho, ó Olha aí, tá chegando agora Tá bonito também, hein? Olha ali que eu te falei, ó Esse aí, ó Olha aí, coisa linda Viu? Esse tá bonito, não tá? Segura aqui Filma ele que eu vou te dar fora Olha a máquina, olha Isso aqui é uma máquina Olha, gente Uma máquina, uma máquina Olha, de lado Tirar uma foto assim, ó O carro fica bonito demais Olha ali, olha O tirador de fotos Esse carro tá top demais Olha Então é isso, rapaziada Esse foi um pouco do encontro aqui da torre de TV de Brasília Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like Comente bastante E até o próximo vídeo Valeu Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma